Música Oi, oi gente! Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal Fabiandante mudando tudo E pra quem tá chegando aqui Agora caiu aqui de paraquedas Eu moro de uma pessoa capital da Paraíba E olha só onde eu tô, gente Eu tô em mais um rolê gratuito, grátis Você não paga nada pra entrar aqui Eu já adianto que é um lugar maravilhoso Muita cultura, muito artesanato E de antemão já quero agradecer A cada um de vocês que comenta muito Nesses vídeos aqui, ó Vocês, cada um que tá passando aqui Gratidão de coração E agradecer também a Caleb Que vai fazer a narração de todo esse vídeo Caleb, minha profunda gratidão Você é incrível Um ser humano empático Inteligentíssimo E que vai enriquecer ainda mais esse vídeo Com muitos fatos históricos Muitas histórias de cada artesão Que aqui aparece as obras Gente, eu já tô no começo aqui É a entrada desse museu aqui Tem uma outra logo aqui Logo no começo Mas aqui funciona o museu E o nome do museu é Museu do Artesanato Paraibano Janete Costa E quem vai apresentar Todo o museu pra vocês Como eu já falei É Caleb Então, mais uma vez Minha profunda gratidão A você, Caleb E ele vai se apresentar Pra vocês agora Oi, gente Boa tarde Sejam bem-vindos Ao Museu do Artesanato Paraibano Janete Costa Meu nome é Caleb E eu vou acompanhar vocês Explicando sobre o museu, tá? A gente sempre começa Por essa sala daqui Aqui a gente vai ter peças De várias regiões daqui da Paraíba Porém, nessa sala A gente tem as regiões específicas De Serra Branca e de Cajazeiras As únicas que são de Cajazeiras São essas cinco panelas daqui Que a gente bota ao lado Das peças de Serra Branca Aí aqui a gente tem as peças de Cajazeiras Que a gente vê como o formato Do segurador das peças É mais arredondado Enquanto os de Serra Branca Vai ter um formato mais pontiagudo Justamente porque cada região Vai ter seu estilo De trabalhar com a peça Seja com a questão da mistura Que eles vão fazer com o barro Como a técnica E até o formato dos seguradores Esse é o diferencial De cada grupo que trabalha A gente percebe também na região Esses estilos de potes Que são feitos para armazenar água mesmo Eles substituem a cisterna Que lá na região não costuma ter A gente percebe que na arte desses potes Tem referências indígenas Na questão do pontilismo Que é uma técnica de pintura em pontos Que a gente percebe por aqui E esse formato de anzol Que também é uma referência Às tribos indígenas do Cariri Que lá na região de Serra Branca Está localizada no Cariri Daqui da Paraíba A gente percebe também outras peças De estilo mais decorativo Essas são da Maria José Lá funciona como uma cooperativa A Maria José é a que tem o maior renome Ela é considerada a rainha No estilo de arte dela Ela trabalhou com essas peças Para uma exposição Que foi super premiada Esse estilo de peça Ela deu o nome de simplesmente mulher Justamente por representar O corpo feminino O estilo feminino ali dela Na visão dela E a gente vê a estilogravura De José de Altino Que também representa essa obra Simplesmente mulher Que ela fez Já essas bonecas aqui do lado São feitas para representar mais O estilo que a gente consome Mais aqui em João Pessoa No interior O pessoal costuma usar As peças mais utilitárias Como as panelas Os potes As tapioqueiras E os fogareiros Porém aqui em João Pessoa O principal material para a panela É o inox e o alumínio Então o estilo decorativo É mais predominante para a venda A gente costuma ver também Os estilos diferentes Em cada boneca Que a gente percebe Que são grupos diferentes Que fazem Umas vão ter os olhinhos fechados E essas daqui de baixo Já vão ter os olhos abertos Que a gente consegue perceber Que é Por mais que seja Dentro da cooperativa São grupos diferentes Trabalhando Com características diferentes Apesar de ser Um estilo parecido Não é o mesmo artista Não é o mesmo artista No caso Não leva o nome do artista Porque é uma associação Então é a cooperativa que faz Mas usando que as peças Que levam o nome daqui Porque foi feita a parte Foram as de Maria José Dos presidentes mulheres Aí aqui é mais os fogareiros Que são os fogõezinhos Do interior Para fazer Esquentar A panela de barro O barro Como ele é um material Que não é interessante Ele ir direto Em contato com o fogo Assim como é no fogão Com a panela de inox Então nesse caso Vai ser o calor Que vai esquentar a peça Vai colocar o carvão Ou a madeira aqui dentro E o calor Que vai esquentar a panela E aqui em cima A gente vê a tapioqueira Que é A frigideira do interior Para fazer a famosa tapioca E é um estilo Que a gente vê bastante Lá pela região De Serra Branca também Aí aqui É uma sala De regiões mais diversas Daqui da Paraíba Que a gente vê Itabaiana Um trabalho da nevinha Ela trabalha Com esse estilo preto Uma peça Porém não é pintado Essa coloração É devida a fumaça Ela deixa a peça Passar do ponto É uma técnica Que se chama racu É uma técnica Inclusive indígena Ela esquenta a peça Dela num tonel E esse tonel Fica fechado Então ela deixa Esse tonel De seis a oito horas Ali pegando fogo Então a própria fumaça Que dá essa coloração Na peça E ela defuma Mesmo a peça Que pega inclusive Internamente Se a gente olhar aqui A gente vê Como internamente O barro absorve Tudo da fumaça Então a coloração Não fica somente Restrita A parte de fora Da peça E o interessante É que não afeta O gosto da comida Vai continuar O mesmo gosto Normal Então fiquem tranquilos Que não tem gosto De arroz queimado Aí aqui a gente vê As pecinhas da Ieda Ela é de São José De Espinhares E ela trabalha Com esse estilo Mais amadeirado No caso a Ieda Já faleceu Então é um estilo Que ela costumava trabalhar Ela misturava O barro junto Com a pedra calcária Que se a gente olhar Realmente dá um efeito Ali de madeira Parece que ela fez Um verniz Mas o interessante É a finalização Dela também Que ela pega Uma pedrinha de seixo Que é uma pedrinha Bem brilhante Que a gente encontra Próximo do rio Normalmente E dá esse acabamento Na peça Essa finalização Que se a gente olhar Tem risquinhos E deixa esses brilhinhos Como resíduos ali Já essas daqui de cima São da região De Santa Luzia Essas peças São feitas por um grupo De quilombolas Tanto essas como aquelas O interessante É o barro da região Que eles trabalham Lá tem muito minério No barro Então se a gente Perceber no reflexo A gente consegue ver Que tem brilhinhos Que parecem glitter Mas são devidos Aos minérios Ali presentes No barro mesmo Aí aqui já O estilo mais decorativo Da Gina Gina Dantas Ela daqui de João Pessoa A Gina Ela trabalhou Nessas peças Com a cultura asiática A cultura indígena Se a gente olhar O rosto Tem a questão Da pintura No rosto Dos olhinhos Puxados A coroa De flores O interessante Do trabalho dela É a coloração Também Ela só pinta O verde e o azul O resto É tudo natural Do próprio barro Como aqui em João Pessoa A gente já não tem Muito barro O pessoal usou Bastante já Antigamente Então a gente Hoje em dia Os artesãos daqui Tem que pegar importado Das outras regiões Aí ela trabalha Também Com esse estilo Assim mais feminino Ela costuma Trabalhar também As bonecas Se a gente olhar Majoritariamente Vão ser femininas E essa coloração Roxa Vermelha Laranja Branca Amarela Vai ser tudo natural Do próprio barro mesmo Só o verde e o azul Que ela pinta E essas daqui Vão ser do Tota O Tota Em comparação com a Gina A gente vê que ele Tinha um estilo Mais rudimentar Ele já faleceu Ele fazia a peça De um jeito mais rápido mesmo Ele gostava De representar o Santos Então ele tinha Uma visão De que o Santos Era mais para adorar Não para ser Esteticamente agradável Ele trabalhava muito Com essa questão Dos olhinhos furados A mãozinha torta Até porque é muito difícil Você fazer olho Você fazer mão na peça Então ele fazia ali Do estilo Que ele representava mesmo E ele fazia também Muito do São Francisco E da Santa Luzia Que a gente consegue ver Os olhinhos Da Santa Luzia Dentro do potinho Que ela carrega sempre São dois furinhos Tudo bom Aí essas duas Também são da Gina Gina Dantas E aqui a gente tem As irmãs cavalcantes Elas são irmãs No caso Não são as bonecas São as artesãs Que fazem Cada uma delas Vai fazer uma dessas bonecas E a gente vê Como cada uma Tem uma característica pessoal Na questão do material Do cabelo Do formato do vestido Da coloração da pele E até mesmo Do estilo Da maquiagem Ou dos acessórios ali Cada artesão Vai ter seu estilo pessoal mesmo E aqui em cima Já é o Miguel dos Santos Que ele trabalha mais Com esse estilo Mais do folclore Do místico O interessante do Miguel É a assinatura dele Que são esses três pontinhos Que a gente consegue perceber Em todas as peças Essas daqui A gente só não consegue ver Porque estão atrás Mas em todas as outras peças dele Seja os totens que ele faz Ou os quadros que ele faz Ele sempre faz Esses três pontinhos ali Que é realmente A assinatura dele Algumas vezes Ele pode botar o MS Mas a principal Vai ser os três pontinhos E aqui a gente tem Um trabalho da Maria dos Mais Ela faz tanto essas Como essas daqui de baixo Ela que tem um estilo Mais delicado Ela gosta de representar Mais o universo feminino E ela também gosta De trabalhar com esse formato Mais fálico E assim como a Gina Ela trabalha com a questão Do engobi Da mesma técnica Então ela só pinta O verde ou azul O resto também É tudo natural Do próprio barro E aqui Tem bastante coisa E aqui é o Chico Ferreira O Chico Ferreira Que ele é um artista plástico Assim como a Gina Ele tem um estilo Que ele primeiro Dá a fornada Que a gente fala Que é o ponto de biscoito Que é só pra dar A forma da peça Sem pintar Depois disso Que ele vai pintar E misturar a tinta Junto com o óxido E esse óxido Ele em contato Com as altas temperaturas Vai deixar a peça Mais escura No caso por ele Usar um forno elétrico Ou a gás Ele vai escolher A temperatura Normalmente para deixar Mais escura Ele bota 900 graus E para deixar Uma tonalidade mais clara Como esse prato daqui Ele bota uns 600 graus E se a gente olhar Consegue ver Que tem uns borbulhados Tem umas bolinhas Que justamente É por conta da ação Do óxido ali na tinta E a gente percebe Que a tinta é a mesma Porém a tonalidade É afetada Justamente por conta Desse óxido ali E aqui são os pratos Que se vocês vierem Restaurantes daqui Vocês vão Costumam ver bastante E esses daqui São os jarros de flores dele Que ele costuma trabalhar Esse daqui no caso É para armazenar Uma flor só Por isso que só tem um buraquinho Aí aqui É mais uma salinha do Santos Aqui na Paraíba Principalmente no interior A gente tem uma religião Católica muito forte O pessoal é muito católico E a gente vê os Santos Feitos na madeira Umburana Esses daqui Esse daqui no caso Ele vai ser o único Feito de cerâmica Quem trabalha é o Fabio Smith Ele mistura barro com papelão Mas não é um estilo Trão tradicional daqui E essa mistura de barro Com papelão É para dar esse efeito Brilhoso na peça E essas daqui de dentro Apesar de parecerem cerâmicas Elas são feitas Com a madeira também É o efeito da luminosidade Que dá esse estilo De cerâmica Mas é madeira E a gente tem um estilo Mais tradicional A gente percebe Que a madeira O estilo do Santos É mais robusto Ele não tem expressão Ele também não é pintado Esse é o estilo Que a gente costuma falar O tradicional Os mais modernos Os artesãos mais modernos Vão pintar o Santos No caso A gente vê o Bento Que faz essas três Essa de cima E essas duas daqui A gente reconhece o Bento Por conta dos olhinhos Toda a peça dele Ele vai ter o olho ali Como característica pessoal sua Um olhar bem penetrante Toda a peça dele vai ter Seja no Santos Ou nos animais Que ele faz também E também temos os irmãos O Rogério e Ricardo Como mais modernos Que fazem os Santos Mais fininhos Eles trabalham Com esses daqui Desse canto A gente percebe Que a base é bem grossa Justamente porque Eles usam uma madeira só Então a base é bem grossa Para fazer o Santos fininho Em uma madeira só Então tem muito risco Da madeira partir No meio do processo Então eles realmente São artesãos Que tem muita técnica Ali no trabalho deles E a gente vê os estilos Mais tradicionais também Apresentados Que não são pintados E esse daqui no caso Que não é um estilo Tão comum aqui Mas em Pernambuco Que a gente vê Que são utilizados Dois tipos de madeira Normalmente aqui na Paraíba É um tipo de madeira só A gente percebe Que a coloração Das extremidades Do braço E dos pés Tem coloração Diferente do tronco Justamente porque É feito separado Para depois realizar O encaixe da peça Aí aqui é mais Uma salinha da renda Do ponto que a gente tem A gente tem um fuxico Que é um estilo Bem tradicional De decoração Aqui a gente tem Um ponto cruz Que é uma agulha Bem fininha Fazendo detalhes No tecido Os desenhos Representando principalmente A questão do São João Que a gente curte bastante E aqui de baixo É o retalho Que são esses travesseiros Ou almofadas com elásticos Já essas peças De aqui de cima São os travesseiros De algodão colorido Com a renda renascença Essa renda aqui Na Paraíba é patrimônio A gente tem um trabalho Muito tradicional De rendeiras A gente percebe Que em cada estilo A gente percebe Que são pontos diferentes Na peça Justamente porque É uma renda Que é muito rica A gente tem um trabalho De centenas de mulheres Hoje em dia Que antigamente Costumavam ser milhares Mas com o tempo O pessoal foi parando mais Aqui a gente já vê A renda labirinto A gente popularmente Fala renda Porém a técnica De bordado Porque você pega Um tecido pronto E vai desfiando Faz esses quadriculados Pra depois Preencher Formando o desenho E depois Você vai torcer Pra deixar assim Mais escondidinho O quadriculado Que faz Lá pra frente Eu consigo mostrar Melhor a técnica Já essa peça daqui É da renda renascença A gente percebe Em comparação Que a renda renascença Realmente tem mais Estilos de pontos Nessa aqui Inclusive Nessa memória de ofício A gente consegue ver Cinco regiões Da Paraíba representada E dessas cinco A gente tem 120 tipos de pontos Então na Paraíba Toda tem milhares Só que é muito difícil Você encontrar todo mundo E o porquê De ter tanto ponto É porque Cada família antigamente Tinha ponto Como se fosse um brasão Mesmo Então elas trabalhavam Diferente Aí quando uma família Descobria que a outra Tinha ponto parecido Dava briga E tinha que mudar A família mais tradicional Sempre tinha aquele peso De dizer Não Esse ponto é meu Infelizmente Vai ter que mudar E dar um jeito Por isso que tem Alguns estilos Que são um pouco parecidos Porque o pessoal Mudava a proporção Para não parecer plágio E aqui a gente tem Outras peças Também na renda renascença Normalmente a gente Costuma ver muito Na roupa hoje em dia Que é uma renda Que deixou de ser popular Uma renda de alto custo Principalmente por conta Do trabalho Isso é todo manual Leva muito tempo A gente tem até um exemplo Na alta costura Um vestido de noiva Que uma noiva Realmente se casou Era bem magrinha Ela era rendeira também Então as amigas dela Que fizeram pra ela E ela se casou No salão do artesanato Numa das primeiras edições Todo ano tem um salão Aqui na Paraíba Principalmente no começo Do ano, fevereiro Que é bem interessante Das pessoas visitarem Que você consegue ficar Dentro de tudo ali Do artesanato paraibano Aqui é um corset Aqui a gente também Vê as bolsinhas Que são bem comuns De serem feitas Na renda renascença também Aqui a gente já vem mais Pra bolsa de algodão colorido Esse é um algodão Que nasce nessa coloração mesmo A gente tem esse bege A gente tem o marrom A gente também vê aqui ao lado A bolsa de fibra de bananeira Falando mais um pouco Do algodão A gente também tem as redes Rede que aqui No nordeste e norte O pessoal curte bastante A gente é muito adepto E a gente percebe A diferença do algodão Que é tingido Pro algodão que é natural Esse verde É um algodão Que nasce nessa coloração mesmo Hoje em dia Nesse ano Principalmente em 2024 O pessoal retomou muito Essa produção Do algodão natural verde Porque antigamente O pessoal parou mais Porque era um algodão Mais caro de ser produzido Então está voltando aos poucos Esse do cabelo das bonecas Também é um algodão natural marrom E das pecinhas de madeira Aqui ao lado A gente tem a marchetaria A marchetaria Que é uma técnica de encaixe Se a gente olha essas peças A gente pensa Que é madeira pintada Porém são tipos diferentes De madeira encaixada Que nem um quebra-cabeça Um lego Então Essa peça Ela vai até O outro lado É tudo Muito encaixadinha É um trabalho todo manual Muito meticuloso também Se a gente olhar aqui A gente percebe também Que essa madeira aqui Ela vai até o outro lado Vem desse algodão Aí aqui A gente percebe Que essa madeira aqui Ela vai até o final Porque justamente É encaixado Para fazer a peça E até as casinhas de joias também São essas daqui São bem bonitinhas Que hoje em dia É relíquia Você encontrar peças assim Porque É de família O pai passa para o filho Que o filho passa para o filho Então realmente É algo muito tradicional Daqui Não É machetaria também Tudo machetaria Essas daqui Que são pintadas Essas daí No caso São as malas Dos cacheiros viajantes Antigamente Não tinha SEDEC Não tinha Correios Então Esse era o Correios Antigamente O pessoal levava As mercadorias Para o interior Dentro dessas malas grandes E essas malas menores Elas tinham o papel Mesmo de substituir A mala de couro normal Porque antigamente O couro era o material Mais difícil de você encontrar Então o pessoal usava A mala de madeira Que era bem pesada Por isso que levou O desuso um pouco Que realmente Não tem condição E aqui a gente tem a fibra A fibra estopa É uma técnica estopa O trabalho da Expedita Aqui é o sisal Que é uma técnica Que o sisal no caso É a fibra Mas também a técnica O sisal como fibra É uma fibra que é muito áspera Então se não for levado A máquina E se a pessoa não tiver Técnica de limpar o sisal Pode perder o digital Se trabalhar muito tempo Que era algo Que ocorria muito antigamente Já a fibra de coqueiro Que são essas cestas As luminárias E os arranjos de flores São de uma fibra Que aqui a gente tem Muita abundância Aqui por ser litoral Tem muito coqueiro É uma fibra Que não é agressiva É super versátil Então a gente costuma ver Bastante dos trabalhos Daqui Feitos com essa fibra De coqueiro mesmo E aqui a gente tem Um corseio do algodão colorido Com detalhes na renda também Ele foi feito Para a São Paulo Fashion Week Assim como essa saia A saia tem os detalhes No couro Essas pecinhas aqui de dentro São feitas com cerâmica Aí aqui a gente tem mais Uma salinha dos animais Aqui a gente vê O único homem Que é o Dom Chote Que quem faz é o João de Deus Ele trabalha com sucata O trabalho feito na madeira Que são esses animais Aqui do meio E esses outros São feitos pelo Bento Que é o mesmo Dos Santos dos Olhinhos Porém nos animais Ele faz um olhar Mais fofo Menos penetrante E no resto do trabalho Quem faz é tudo Quem faz tudo É o Joca dos Galos Ele trabalha com lata Lata de leitininho Lata de refrigerante Ele costumava trabalhar Com lata de óleo Que hoje em dia Já não tem mais Mas é tudo feito Na lata mesmo É um trabalho Bem interessante Que é tudo dele Todos esses Os Galos Que é o principal Trabalho dele Por isso que ele se chama Joca dos Galos Inclusive É Ele gosta muito De galo Aí Botou o nome Joca dos Galos O nome artístico dele Já é do Bento Também Aí aqui é mais Um corredor das miniaturas A gente vê as fachadas Das casas do interior Que eu costumo falar Que são casinhas de Barbie Bem bonitinhas Com muitos detalhes As casinhas de família Do interior Que é uma colada Do lado da outra Essa casinha daqui Que inclusive As gavetinhas abrem E fecham A gente também vê A casa de farinha Que é um trabalho familiar Que a gente costuma ver No interior Bem tradicional Até nos dias de hoje Também tem Aqui a gente vê a bodega Que é o mercadinho do interior Que é aquele mercadinho Que vende de tudo um pouco Você consegue encontrar Mesmo de tudo Tem até uma plaquinha aqui Não vendo fiado Não insista Para não perder um amigo Que realmente Não adianta pedir Que não vão vender fiado Para você não E aqui a gente vê Já as fachadas Das casas aqui No entorno Do centro histórico De João Pessoa Esse estilo de moradia Antigamente Era para político Os políticos As pessoas ricas Viam e moravam Nesse estilo de moradia Aí o artesão No caso Ele faz uma crítica Ao estado Que algumas casas Estão hoje Que elas estão Um pouco deterioradas Nos dias de hoje Ainda tem briga de herança Então as famílias Ainda ficam Naquela questão judicial E ninguém cede Então a casa Se deteriora Em todo esse processo Ninguém cuida E também tem a questão De que não pode Tombar a casa Então as famílias Preferem Que a casa Caia por si só Para vender o terreno Então o artesão Faz essa crítica Se a gente olhar Realmente é bem atual Tem casas Que inclusive Se vocês vieram Vocês conseguem Reconhecer as casas Porque ele faz Igualzinho E aqui já são As frutas Que representam As frutas Que a gente tem A abundância Aqui na Paraíba O abacaxi A banana O caju Graviola Laranja Caqui São frutas Que a gente vê Bastante E assim como o caju Também As pecinhas Da Maria dos Mares Novamente Nesse caso Ela representa Mulheres Olhando pela janela Igual naquelas Casinhas de interior E essa daqui Ela fez com a pá De pedreiro Bem criativa Aqui o cacto Que o artesão Ele fez Com os espinhos Do cacto mesmo A base Ele fez de madeira Porém o espinho Do cacto Ele tirou Um por um Na pinça E foi encaixando Na peça Então ele teve Muita paciência Deve ter se furado Nas primeiras vezes Que fez Porque depois Que pegou a técnica Já não se fura mais E aqui é representando Mais o cotidiano Do interior Aquela questão Da tradição Do forró As pessoas trabalhando A mulher com O pote Na cabeça E o filho O homem com a gaita O senhor com a gaita E aqui é mais Representando Aquela agricultura Familiar que tem No interior Aí aqui a gente Tem a estilogravura No estilo original Antigamente não tinha Impressora Para fazer nada Então o pessoal Tinha que usar a madeira O pessoal pegava A matriz Que no caso É a madeira bruta E fazia Essa peça Talhando ao contrário Se a gente perceber Aqui no nome A gente vê É talhada ao contrário Para quando passar A tinta carimbar Tanto no papel Como no tecido Hoje em dia Por conta do cordel Que tem muita página A gente não costuma Ver tão abundantemente Essa técnica no papel A não ser que seja Para quadro Mas é um estilo Mas é um estilo Que a gente vê Até para tatuagem Hoje em dia O pessoal faz A matriz Bem pequenininha Os detalhes Carimba na pele E depois vai passando A agulha ali A estilogravura Na matriz Se reinventou bastante Modernizou tudo E esse estilo Representa Esse mesmo estilo Da matriz Também Aí aqui é o carro Do boi Antigamente Não tinha Não tinha Moto Que hoje em dia Todo interior Tem uma moto Então O carro do boi É a moto do interior Que levava o povo Para os cantos Levava as mercadorias Aí aqui São os animais Doze El Ele trabalha Com madeira E com couro Ele faz a peça Toda de madeira Porém a orelha E o rabo Ele vai estar fazendo Com couro Para dar um movimento Maior na peça dele Ele também faz Esse móvel Esse móvel É uma cristaleira Que era utilizada Para guardar copa Antigamente Ele fazia tudo Ele faz tudo do zero Todos os móveis dele Ele também faz detalhes No couro No móvel E também faz o bordado Na madeira Se a gente olhar Aqui isso é bordado Na madeira mesmo Então ele tem que fazer Os furos antes E bordar depois Já tem que pensar E essas pecinhas Os bonequinhas São do Guaraiguazi Ele faz tudo Com cabo de vassoura Ele gosta de reutilizar Muitos materiais Ele tem um estilo Bem colorido A gente percebe Que essa outra peça É dele Ele pegou Um tronco de madeira Da rua E foi lá E fez um totem Ele é muito criativo E essa daqui de trás Ele fez com a cabeceira De uma cama E fez um banco Realmente gosta ali De reutilizar tudo Ele Qualquer madeira Que ele achar Assim Que foi interessante Ele consegue fazer Uma peça ali Aí aqui é mais Uma salinha dos brinquedos A gente tem Os bonequinhos de pano Os palhacinhos A gente também tem As bruxinhas Que são essas femininas E aquelas dali A gente também vê As mandalas As mandalas Que são releitura De quando a criança cresce E não quer mais Brincar de boneca Aí pra boneca Não ficar à toa Você faz um quadro Tem tanto Esse estilo maior Como essas pequenininhas Também Que a gente costuma ver Essa reunião Das bonecas Que é bem linda E a gente também vê Os brinquedos de madeira Esse daqui Que tem até uma questão Funcional mesmo É todo um mecanismo ali Que o pessoal trabalha E fica bem legal Aqui a gente vai ver Os caminhões de madeira E de lata Que é um estilo Que a gente costumava ver Muito antigamente Hoje em dia Em João Pessoa Principalmente é mais difícil No interior Você encontra com mais facilidade Aqui no meio A gente tem os mamulengos Que são fantoches Feitos com papel machê Então eles não mexem A boca Porém os bracinhos ali O pessoal bota a mão E vai estar brincando Fazendo teatrinho E desse lado aqui direito A gente tem os outros bonecos De papel machê Que no caso São mais decorativos Não é questão de brincar Como os bonecos de pano Isso As bruxinhas também Aí aqui é o estilo Mais decorativo também Do gel Ele trabalha com esse estilo Mais do folclore Da galinha Que essa galinha A gente vê muito popular Aqui pra segurar a porta O pessoal enche a galinha De areia E fica segurando a porta Aí a gente tem Os brinquedos Bem tradicionais também Esses daqui Que a gente costumava ver muito O pessoal A pessoa aperta E o palhacinho Fica rodando Esse que a gente chama De cachoeira Que o carrinho Vai descendo A gente chama De cascata Ou cachoeira Que o carrinho vai Vai descendo ali Aqui são os cataventos De lata com madeira Aqui a gente vê Outro exemplo Daqueles brinquedos Que você Vê um mecanismo No caso dessa vez Uma roda gigante E outra mandala Aí aqui é mais o gibão Aquela vestimenta de couro Que o pessoal usava muito Antigamente Para andar no meio do mato O pessoal não tinha Não tinha como andar Com roupa de tecido Que nem a gente Andou hoje em dia Por aí Porque tinha realmente Muito espinho No meio do mato Então o couro Era ideal Para estar andando E a gente vê Que é uma peça Que a gente olhando A gente pensa Que é quente Mas o couro Não é um material quente Por incrível que pareça Assim como no animal Por ser do animal Tem a questão térmica Do animal também Então continua térmico Porém ainda assim É um pouco pesado Então não chega a ser Tão confortável Tanto assim Mas assim É muito tradicional Do pessoal usar Principalmente Para as festividades De lá Do interior Que o pessoal tem E cheira quanto? Não Não tem cheira Acredita Depende da Esse de cabaceiro A gente não vê muito Mas tem umas regiões Que fica o cheirinho Do bicho O de cabaceiro É feito até O pessoal vem Para estudar Acredita Vem para estudar O couro de cabaceiro Porque não tem cheiro Como é que eles fazem Para deixar sem cheiro Porque tem gente Que faz O trabalho no couro Fica com cheiro Os deles não Aí aqui são outros Do Ozeal Ele faz tudo na madeira Novamente Com as extremidades No couro Então é só a orelha E o rabo Novamente Que ele vai no couro Ele também vai fazer Os arranjos de flores Porém só com a madeira Ele não vai usar couro Nesses arranjos Vai fazer tanto esse Como aquele outro Tudo madeira E ele também faz Esse banco Só que o banco Ele vai usar couro também Todo trançado Couro Estilo bem bonito E essa parede É toda da Lucinha dos bichos Ela faz tudo Tudo com cerâmica Ela, a mãe dela E a avó dela Costumavam trabalhar juntas É um trabalho Bem tradicional Familiar Que a gente vê No caso delas E elas são De São José de Espinharas O interessante Do trabalho da Lucinha É que ela não tinha celular Ela não tinha TV Então ela não conhecia Muitos animais Além dos que ela Tinha vivência ali Então ela costumava Fazer muito do boi Do cavalo Do porco Mas quando ela Ouvia sobre um outro animal Que ela não conhecia Ela fazia No caso aqui do elefante Ela ouviu a descrição Do elefante Porém como ela não tinha Base visual Ela fazia Juntando com o cachorro Que era o animal Que ela acreditava Ser mais próximo Por isso que o elefante Está com a língua Para fora Vai ser o elefante A característica dela Assim como no leão A gente vê que o leão Ele tinha juba Ela ouviu que ele tinha juba Mas ela não tinha ouvido Nada da leona E dos filhotes Então ela acreditou Que eles também Teriam juba Assim como o leão Aí aqui a gente Vê uma característica Pessoal dela Que ela fazia o homem Submisso ao animal Aí aqui na cobra Também a gente percebe Que o homem Está submisso ao animal Que é o que diferencia Ela da mãe E da avó dela Que elas já vão fazer O homem vivo Porém a Lucinha não A Lucinha só fazia vivo Se fosse indígena Aqui no indígena A gente vê como ele está De boa Não está submisso ali Porque ela igualava O indígena com a natureza Aí aqui é uma parede Do José de Altino Que ele faz primeiro Ele bota essas obras No caso Colocando o nome da peça Primeiro O nome do pássaro Que está em cima São peças limitadas O interessante é que São todos pássaros De aqui da Paraíba Então aquele último ali Por mais que pareça Com o Tucano É um primo do Tucano É o Araçari É um primo do Tucano Que mora aqui Na Paraíba Aí aqui é a bodega Pode filmar aqui? Pode dar vontade Aí aqui é a bodega paraibana A gente tem Ana Lúcia Que trabalha aqui com a gente E ela faz várias delícias Coisas regionais Um cuscuz maravilhoso Cafézinho Isso Sempre está aberto De terça a domingo Das nove até as quatro e meia Aí aqui é mais o nosso terraço Terraço Goretti Zenaide Em homenagem a jornalista Goretti Zenaide Ela ajudou muito No processo de divulgação Do museu Principalmente depois Que reformou aqui Tanto que o museu É o Museu do Artesanato Paraíba No Janete Costa Em homenagem à arquiteta Que reformou aqui Em 2021 Aí aqui a gente vê Que o espaço é bem grande Porque era pensionato Então nessas casinhas de fora Que foram mostradas Eram as casinhas dos rapazes Onde eles moravam mesmo E a parte interna da casa Era tudo onde as mulheres moravam Toda aquela parte interna Que a gente foi caminhando Que aula né gente Que aula Que vídeo maravilhoso Eu espero sinceramente Que vocês tenham gostado Ressalto aqui Minha profunda gratidão A Caleb A todos que estavam Nesse espaço No dia que eu fui filmar Pessoas incríveis Muito divertidas Muito engraçadas Muito empáticas Então eu deixo aqui Minha gratidão E gratidão também A vocês que assistiram Até aqui Até o finalzinho Se vocês não comentaram nada Comenta aqui Vários coraçõezinhos Porque eu sei que você chegou Até aqui No vídeo Sem pular Vou deixar essa playlist aqui Que vocês já podem Estar clicando nela Tá bom pessoal Um abraço Um beijo para vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo